boa noite eu sou carmélia lunes você está no blog ok chat carmélia lunes desde já peço a você que ative o sininho vê se você está recebendo as notificações e se inscreva no canal deixe seu like ok ativar o sininho para que o youtube recomenda também meu canal para os outros aí interagindo com conosco aqui tá tem sempre vai chegando as notícias aí eu tenho que ir passando para vocês ok então desde já muito obrigado se inscreva no canal e deixe o like é muito importante e deixe seu like para mim ok bom gente eu hoje trago notícias da China é a China realiza exercícios militares simultâneos simultâneos é o negócio é em quatro mares no mês passado a China também anunciou exercícios diferentes em tempo real o segundo publicou Tarcísio Moraes publicado hoje 29 de nove de dois mil e vinte e nove de dois mil e vinte ok o regime comunista da China iniciou nesta segunda-feira hoje tá os cinco exercícios militares simultâneos em partes diferentes de seu litoral e seu litoral e atento e esta é a segunda vez em dois meses em que Pequim realizará manobras com comitantes em meio a um nítido aumento das tensões globais tá em meio às tensões globais né gente dois dos exercícios estão acontecendo perto das ilhas para Celso no disputado mar do sul da China um no mar do leste da China e outro no mar de Boia 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 mais ao norte segurança marítima segundo a agência Reuters tá agência Reuters tá avisando aqui na porção sul do mar amarelo exercício com exercício com exercício com de comunicação real serão realizados entre segunda-feira hoje e a quarta-feira desta semana ok ok todos os navios estão proibidos de entrar na área acrescenta a agência China realiza exercícios militares periodicamente visando treinar uma força militar de prontidão de combate combate aqui coisa aí no entanto manobras múltiplas raramente acontecem ao mesmo tempo tá ao mesmo tempo então tá aí a China está já treinando seu pessoal tá colocando toda a tropa os militares tudo preparando tudo para uma guerra e já está havendo uma guerra também aí fora tá tem dois países aí em guerra se vocês forem ver aí no Google vocês vão achar já estão em guerra e tem outras coisas aqui que é melhor deixar pra lá porque eu não gosto de entrar nesses assuntos que vem dizer sobre a Covid não porque realmente ela está aí né então eu não gosto de tocar nesses assuntos não porque é uma coisa que que sabe a Deus não sei de nada eu sei que eu estou aqui eu oro e peço a Deus que blinde blinde minha casa e nós estamos aí estão vivendo tá mas só que agora ela está vindo com força maior e já está tendo é como se diz rebeliões e as pessoas não estão aceitando o lockdown aí fora não não estão aceitando em Londres é o ministro lá Boris Johnson teve problema lá com o pessoal o povo foi pra rua eu tenho matéria que falou tá aí no Telegram vai lá no Telegram eu tenho Renova Mídia tem tá aí ok que tem muita coisa boa lá vocês entrando mas vocês vão achar muita coisa boa certo no Twitter também está falando que não era pra aquele povo estar aglomerado na rua mas o pessoal falou que eles não vão ser presos ninguém vai tirar os direitos deles então eu não não sei o que falar não tenho o que falar então não falo nada porque cada um faz eu acho que faz o que acha e o que deve da sua vida se ficar preso dentro de casa pega se não ficar não pega também então quem sou eu pra falar né então deixa pra lá eu sei que não podemos é se trancar dentro de casa tá outra coisa gostaria de falar com vocês é vocês sabem que nós já estamos no final do ano atravessando uma crise brava né e e se vocês puderem já e fazer uma dispensa de vocês dezembro é lanhã tá tá assim ó joutubro novembro dezembro dois meses o que der pra você ir comprando aí botando dentro de sua casa coloca tá bom porque tem muita gente torcendo contra o Brasil torcendo contra tem muita gente que parece que nunca passou a necessidade nunca passou aperto na vida certo então nessa hora se desespera aí vai pra rua arruma aquela bagunça quer culpar o presidente quer culpar não é o mundo é o mundo você pega sua bíblia e vai ler que você vai ver você viu a notícia que eu acabei de dar aqui com que que eles estão se preocupando com guerra com guerra tá bom eles estão caçando guerra vai lá no meu canal no telegram que você vai achar os países que estão em guerra vai lá no renova mídia tá e estão tudo procurando guerra não estão procurando paz então vamos ficar espertos porque o que que a China tá querendo botar as tropas dela tudo o mar não pode entrar não pode passar na via ela tá invadindo até mar que nem dela é tá é eu acho que é o Irã é eu acho que é o Irã um outro país lá já entrou em guerra eles já estão em guerra lá com os vizinhos deles lá um com o outro Teirão não sei depois eu vou ver aqui qualquer coisa aí eu digito e passei pra vocês ok fechou então deixa eu ver aqui se tem alguma coisinha que eu vou passar pra vocês aqui tem eu tava esperando o homem vir aqui mexer na minha internet não fiz nada não fiz não sei onde eu botei pra onde foi não daqui da Polícia Federal já já foi pro ar sabe aqui é isso aí tudo já foi já foi já foi tudo opa não vai ficar aqui vai cair vai cair tudo não não terrorismo 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 lá fora é tá chegando aqui agora mas deixa pra lá isso eu não quero saber de nada isso aí ah tá prisões foram feitas após policiais tentarem dispersar o ato em Londres quatro policiais foram ficaram feridos o protesto aconteceu após o primeiro ministro Boris Johnson anunciar novos é é Boris Johnson anunciar novas restrições para conter uma é gente o negócio tá brincadeira não para conter uma nova onda de casos de covid-19 tá aí o pessoal falou estamos cansados da disseminação do medo e da deturpação tá dos fatos estamos cansados das restrições é verdade o povo tá cansado gente nós vamos temos que aprender a viver com isso não tô falando que vocês estão certos não eu não sei quem tá certo quem tem errado por isso que eu não quero me meter tá estamos cansados as nossas liberdades tá discursou Aston Gregorio um dos líderes o negócio tá sei lá outra coisa o presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou do vencedor das eleições nos Estados Unidos pode demorar gente pode demorar tá e posso estar liderando os votos segundo ele ele pode estar liderando os votos mas aí eles vão ficar contando cédulas recebendo cédulas e cédulas e cédulas e cédulas e vai demorar segundo Donald Trump ok então as eleições ele tá na frente mas porém vai demorar até eles decidirão não sei o que que está acontecendo né porque lá é é cédulas as eleições lá então eles vão ficar recebendo cédulas e cédulas e cédulas e vai demorar mas ele ele está liderando tá ok então quero deixar aqui um forte abraço uma boa noite desculpa aí que tombou aqui um pouco aqui que eu fui virar aqui esbarrei eu sempre me esbarro aqui em alguma coisa tá jóia e logo mais eu volto com orações orações ou se tiver alguma notícia eu acho que tem que me chamou me chamou tem alguma coisa pra me ver pra me ver aí eu passo pra vocês tá bom uma boa noite logo mais eu volto o vlog de Armélia Nunes se inscreva deixe seu like ative o sininho pra receber as notificações ok fechei comigo tchau